Seja bem-vindo, que o seu dia seja cheio de alegria Bem-vindo, que o seu dia seja feliz Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CN Kids E hoje é pra galerinha do jardim Eu sou a Promelina, aproveita e já deixa o seu like e compartilha com seus amigos No dia 19 de abril comemoramos aqui no Brasil o dia do índio Por isso separei algumas curiosidades e um jogo pra gente poder brincar Ainda hoje nós temos tribos indígenas aqui no Brasil, você sabia? Mas no ano 1500 o Brasil era completamente habitado por índios Nós tínhamos mais de 11 milhões de indígenas espalhados pelo país Depois tivemos a colonização dos portugueses e esse número foi caindo Hoje existe um pouco mais de 200 organizações indígenas Que estão lutando para defender os seus direitos Assim como os guardiões da Amazônia Muitos povos indígenas têm os seus próprios projetos Como a criação de postos de saúde Escolas bilingües, museus Escrevem livros e gravam os seus rituais E as suas cerimônias E também uma criação de rádio online indígena Cada aldeia tem os seus costumes diferentes Sua própria cultura e até músicas diferentes A sua forma de brincar também é completamente diferente uma da outra E você sabia que curumim significa criança em tupi-guarani? Então curumins, as brincadeiras indígenas que até hoje nós brincamos Cabo de guerra, peteca, corrida de saci, rabo do macaco E essas são apenas algumas das brincadeiras indígenas Instrumentos musicais que os indígenas criavam O recorreco, cachixi, o tambor A flauta, o chocalho, o pau de chuva Eles construíam esses instrumentos com aquilo que tinha na natureza E agora nós vamos fazer um jogo da imitação Atenção, vamos começar Você vai copiar tudo o que eu falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muito bom Toda vez que eu falar tá Nós vamos bater palmas Toda vez que eu falar tum Vamos bater no peito Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum E aí, conseguiu? Eu espero que sim. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com todos os seus amigos. Beijinhos, até a próxima aula.